Corinthians! O jogo recebe do Marquinhos Gabriel, também o Lourão, na saída do goleiro, bate firme e pro fundo no gol! Show! Camisa 7! Entraram em campo o Show e o Rodriguinho com 8 gols cada um no ano! Show! Faz o nono! E o Corinthians está na frente! Posição do jogo, acima! Legal, com distância! O lance ali pelo que você viu, o primeiro lance do Gerson, acho que o Gerson é o segundo do jogo!